fala seus lindos boa tarde né gravando mas para quem tiver de vender mais tarde boa noite que devem ter um pouco mais tarde vai ser cedo bom dia que agradecer primeiramente a o carinho de todos vocês é que vem comparecer na live nas lives né a gente procura fazer quase que todo dia é muito obrigado pelo carinho pela pela amizade e até mesmo pelas tretinhas também que tem jogo agradeço a todos né seja do lado de cá do lado de lá e por aí tá bom eu queria fazer que o sorteio sexta-feira passada eu cheguei a fazer um sorteio de três códigos na três pérolas que correspondia as pelas superiores a 30 dias que foram dadas pela platys game né e e eles deram 11 código né no total sempre a gente fazer sorteio nos canais né e eu ganhei 7 no total eu como esse mesmo ativo até um número bom de subs agradeço a todos no total foram 27 até o momento da gravação e então separei quatro para os subs né e separei três para o chat geral tá bom então eu vou fazer que o sorteio vou deixar salvo aqui no youtube né vou passar pra galera também depois não é só ficando online eu vou passando adiante para que possam todos possam a resgatando o seu código correspondente a como eu não sou nenhum profissional da área mas eu tento fazer alguma coisa interessante eu aqui é o número 27 né correspondente ao tanto de pessoas que eu tenho em aqui não é um sorteio e agradecer a platys game né pela pelos códigos agradecer pelo carinho né não não só da empresa de maneira especial gêmeos que têm contato com a gente agradecer também claro a todos os subs né que eles queriam que ela motiva eles ajudam bastante é sempre com sua presença ilustre sempre ali muitas vezes com sua doação também né mas é como eu falo sempre só o prazer de poder jogar e me divertindo tirando dúvidas e recebendo informações novas do game eu e são grande ganho para mim tá então aqui dos 27 o numerei as pessoas tá como eu fiz um eu baixei os arquivos ali aí me deram o atlete me deu os 27 nomes aí ficou assim o vitor mista idotes é nocivo o louco safamito lucas chadokan gantes o walter dark ela falando certinho porque tem esse aí vai acertar o nome tá somente calmozinho russo se dão alan e van aqui não é bom ver que o break mercenário o tom ronan leo o punk né espinho punk mas a chamada de punk o malino o hugo o fã e o ovni né rapaz cabe dois na galera boa vez em quando a perder uma turma aí na no chat são muito agradecida todos a todos todos muito obrigado tá bom eu quero fazer isso aqui com mais recorrência quero poder fazer mais vezes não só com itens que a pretz game fornece pra mim para os demais influenciadores mas também com coisas que eu vá conquistando o jogo eu possa compartilhar com todos vocês tá bom seus lindos eu separei quatro abas aqui tá bom botei a 1 a 27 1 a 27 1 a 27 e 1 a 27 eu vou ser justo com uma pessoa e não quero ser injusto com os demais tá o e vou ver ele ganhou uma perla esses dias no chat né e eu falei que ia e diminuir a porcentagem dele tá então dos quatro sorteios os dois últimos o 17 vai tá valendo tá bom então lembrando é os dois primeiros se sair ele eu vou refazer tá e os dois últimos casos saia ele aí ok beleza só poder ficar uma coisa mais ampla pode abrir assim mais oportunidade para a maioria das pessoas beleza a por exemplo o vitor ganhou o primeiro se ligar o segundo eu passo para outro tá bom então assim teremos quatro ganhadores beleza não vamos ter repeteco tá bom assim do sul então boa sorte é que a gente possa continuar firme e forte cada vez mais né junto nessa caminhada aí de lives e de gameplay e mais pra frente espero também trazer não só pérolas mais outras coisas bem mais legais aí no contexto geral não só do cabal mas que eu posso levar coisas também e ficar entre as coisas pra vocês aí né pra tá compartilhando tá bom então vamos aqui fazer o sorteio o primeiro sorteio lembrando que é do 1 ao 27 tá aqui beleza ao 27 novamente 27 inscritos ok eu vou sortear aqui vamos lá deu o 18 o 18 é correspondente ao break né né alquilo é nosso lindo aqui maravilhoso 18 beleza primeiro ganhador número 18 a o segundo ganhador vamos lá vamos lá vamos lá é o 21 número 21 corresponde ao ronan o nosso amigo ronan tz beleza a primeiro 18 segundo 21 vamos ao terceiro lembrando aqui o terceiro quarto sorteio né o último dessa rodada porém logo logo teremos mais se Deus quiser vamos lá e foi o 18 já saiu aqui então eu vou vou voltar aqui beleza vamos voltar botar aqui 27 novamente de 1 a 27 vamos lá saiu o número 6 o número 6 é correspondente ao nosso querido Lucas 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 APS 18 então ficou assim é o Lucas número 6 ganhou né aqui foi o 19 correspondente ao mercenário o 21 correspondente ao ronan e o 18 correspondente ao nosso querido aqui o killer né break killer então muito obrigado a todos tá eu vou tentar trazer como eu falei mais coisas no canal seja de um alguma coisa mais simples ou uma coisa um pouco mais grandiosa logo logo novidades do canal logo logo novidades não só na live mas também aqui no youtube onde eu vou estar fazendo mais vídeos eu vou fazer um vídeo uma série do tentando ajudar o pessoal da escolha do personagem até é vamos fazer um vídeo vamos fazer uma série de fases né o early game o mid game do jogo o late game e aí para quem quiser ter paciência aí e muitas vezes um mais doeta são as doletas vão botar assim o leite do leite game que a parte mais braba onde estão os os mitos os boladões aí do nosso cabalzinho maravilhoso tá bom então novamente 27 novamente Novamente, muito obrigado Playteas Games, em especial a todos os GMs Que entram sempre em contato com a gente Tá bom? Os que eu tenho mais contato é com a GM Fenix, a GM Luna E o GM Sky De vez em quando também o contato com o Marley GM Marley, é os que eu tenho mais contato Porém, todos que Sempre que eu tenho alguma coisa que eu posso passar Tanto da minha parte, como da parte de vocês Eles tentam nos ajudar Beleza? E agradecer a vocês 27 subs desse mês Muito obrigado pelo carinho De cada um, seus lindos Novamente mostrando aqui, tá? Então, vídeos aqui no YouTube Lá ou lá com mais reconheça, vou trazer Uma sequência melhor, os vídeos E em seguida Todos os dias De vez em quando eu tiro uma folga no sábado Lives Na Rochinha, tá bom? Então um abraço, muito obrigado Pelo carinho de sempre, até mais Fique com Deus, fui!